No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenhar o Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. A gente vai começar aqui fazendo a base do nosso desenho, que é pra gente ter todos os tamanhos certinhos, definidinhos aí do rosto do personagem. Então a gente começa fazendo essa base com um círculo, faz um círculo aí um pouco maior, não deixa pequenininho não, senão o desenho vai ficar muito pequeno. E aí a gente vai fazer uma cruz nesse ângulo que eu fiz aqui. Ela vai estar um pouquinho pra esquerda, e o traço da horizontal vai estar aqui na base do círculo. Esse traço da horizontal é a do nariz, beleza? É o traço do nariz, onde vai ficar o nariz dele. Então manita um pouquinho acima desse traço horizontal, a gente vai fazer mais um traço horizontal, mais ou menos esse espaçamento aqui, que vai definir onde fica a parte de cima dos olhos dele. A gente tem que definir isso pra definir as outras partes também. Então o espaço que ficou entre essas duas linhas horizontais, você vai replicar esse espaço pra baixo. Então o mesmo espaço que tem em cima, a gente duplica ele pra baixo e faz uma marquinha, que nessa marquinha vai ser onde fica o queixo do nosso personagem. Então essa é toda a base que a gente tem que fazer antes de começar a fazer o personagem em si. Então feita essa parte, a gente já pode começar a puxar as laterais do rosto do personagem, começar aqui a fazer o rosto dele. Aqui na esquerda o rosto vai estar mais marcadinho, então a gente puxa ali a partir do lado do círculo mais ou menos. E depois que passar da linha horizontal, a gente inclina mais pra chegar no tracinho do queixo. E no lado direito vai ser um pouco mais aberto, tipo que ele não tá finalizado, que esse traço vai estar mais aberto, chegando até no círculo ali mais ou menos. Não vai até lá em cima. Isso por conta da posição do rosto dele, né? E bom aí, eu já peguei, já fiz as orelhas dele dos lados, dentro dessa faixa maior, começando aqui na linha do nariz, até ali mais ou menos a linha do topo dos olhos. Então dentro dessa faixa a gente faz as duas orelhas. Lembrando que a orelha direita vai estar um pouco mais aberta por conta da posição mesmo. E aí Manito, aqui no meio a gente faz o nariz, é bem simples, aqui onde se encontra essas duas linhas vai ser a base do nariz e o meio do nariz. Então a gente faz aí só dois tracinhos e boa. E depois que eu fiz aí o nariz, eu apaguei a sujeira aqui, os traços mais sujos, que é pra já deixar o desenho mais limpo pra você enxergar melhor. Mano, eu sei que assim ele tá parecendo o Cássio do Corinthians, mas calma aí que vai melhorar, calma aí. Logo abaixo do nariz a gente desenha a boca dele aberta, sorrindo, nesse formato aqui. Também é bem simples de fazer, é só fazer o formatinho, depois desenhar o dente ali na parte de cima e a língua. E aí Manito, ao invés da gente desenhar os olhos dele, a gente vai fazer a faixa dele, que ele usa pra cobrir os olhos aqui. Então você faz essa faixa aí com a parte de cima mais quadradona e a parte de baixo vai tá ali, tipo que fazendo o formato do nariz dele, fazendo o relevo do nariz. E aí você faz aí a parte de cima mais quadradona dessa faixa e lembra de fazer os detalhes de dobradura dessa faixa também. Qualquer coisa, como eu sempre digo, é só pausar o vídeo e ir fazendo aí pra gente sempre tá junto aqui no desenho, beleza? Fica mais fácil pra você e até melhor. Bom, agora fazemos o cabelo dele. O cabelo aí vai ter mechas finas, bem fininhas mesmo. Um cabelo todo bagunçado e pra cima. E Manito, uma dica que eu dou é não faz forte esse traço do cabelo, faz colapso bem fraquinho, porque o Satoru ele não tem o contorno, a line art do cabelo dele. É todo branco e não tem contorno. Então depois, mais pra frente, você vai ver que não vai nem precisar de line art nessa parte e é bom você não fazer forte, senão vai ficar aparecendo depois. Mas faz aí cada mecha desse jeito que eu fiz aqui, nesse formatinho e tal. Vai pausando o vídeo e olhando no desenho que eu deixei aqui em cima, finalizado, o desenho aqui em cima na esquerda, pra você ir acompanhando direitinho. Depois é só fazer mais detalhes de mecha aí por dentro, uns tracinhos assim e boa. E agora depois de finalizar o cabelo, a gente desce aqui pra fazer as laterais do pescoço dele, vai aparecer só um pedacinho do pescoço, então vai ser bem fácil de fazer. E aí, logo abaixo do pescoço aqui, corta fazendo a gola alta da roupa dele. Então a gola vai ser bem mais quadradona assim. Ela, na verdade, tem um formato redondo, né? Mas olhando de frente, ela vai ter um formato mais quadrado. E depois é só fazer mais arredondado, passando por trás do pescoço. E depois disso, é só fazer os ombros dele, com as dobraduras de roupa e tal. E a primeira parte do nosso desenho vai estar ok. Só fazer aí o ombro do lado esquerdo um pouquinho mais elevado, as dobraduras de roupa, tudo certinho e boa. E aí, manito, eu peguei minha caneta nanquim preta, fiz aqui a minha line art. Lembrando que a gente não faz a line art do cabelo do Satoru. E, manito, se você ainda não é inscrito aqui no canal, desce aqui embaixo e se inscreva. É rapidinho e me ajuda bastante. Vou ficar feliz, hein? Bom, para a parte da pintura, a gente começa fazendo aí o contorno do cabelo. Como eu disse, a gente não faz a line art aí com a caneta preta ou caneta nanquim, seja lá o que você estiver usando. A gente deixa em branco essa parte do cabelo para fazer justamente com o lápis. O contorno já é a cor do cabelo. Então, basicamente, você pega aí o lilás e faz bem forte esse contorno no cabelo dele. E depois é só a gente preencher esse cabelo bem fraco com lilás, que é só para dar uma corzinha assim, que ele tem o cabelo branco. Mas a gente vai dar só uma corzinha assim para não ficar totalmente branco. E faz aí as sombras com esse mesmo lilás, só que um pouco mais forte. Bom, e aí eu peguei a cor preta e já preenchi tudo o que tinha de preto aí no desenho. As sombras da roupa da parte de baixo e as sombras também da faixa dele. Então, eu já fiz tudo o que tem de preto. E também o fundo da boca, né? Que é preto ali, é escuro. E aí, para pintar as partes de luzes da faixa, você usa um cinza claro para representar a luz ali. E para representar as partes mais claras da roupa, a gente vai usar um azul escuro. E aí já vai dar um efeito legal e vai ficar bem show. Para a pele dele, a gente usa aí o bordô para fazer a parte de sombra, mais aqui no pescoço e tal, embaixo do nariz ali. Se você não tiver o bordô, pode usar o canela, que é tipo que o marrom clarinho, que também serve. O bordô é um vermelho amarronzado. Normalmente, você encontra aí nas caixas de 36 cores da Faber-Castell. Não sei se tem na de 24, tem que ver. Mas caso não tiver, o canela já serve. O canela normalmente vem sim. E depois, Manito, só usamos aí o rosa claro para preencher todo o restante do rosto dele. Só passar o rosa claro aí por toda a pele e boa. A gente vai ter finalizado o nosso desenho. Bem, Manito, essa foi a videoaula de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma